Saída de Momo, entrada de casa, ficamos como ponto de luz brilhante, brilhando sozinho no espaço de guarda, vigilantes. Vocês viram quem passou por aqui, oracular, destruindo e amedrontando a todos? Meu maracá ficou recolhido e minha matraca ficou no canto, só o pandeirão repicou e suou o sotaque de alerta. Avante caboclo, não tenha pena parada sem balanço, sem esperança. As cores vivas das fitas alegram os nossos lares, é fogueira acesa nos corações, um apito de prontidão para um assovio de liberdade em nosso arraial. Vamos guarnecer na fé, ficar de pé como mourão cheio de vida em ritual de morte, como bandeirinhas vibrantes em nossos terreiros. Encena uma realidade do presente, restaura suas energias tirando forças.